O universo chora, o sol se apagou, ali estava o morto, o salvador, seu corpo a cruz, seu sangue de amor, o peso do pecado ele levou, levou. O universo chora, o sol se apagou, ele levou. O universo chora, o sol se apagou, ele levou. O universo chora, o sol se apagou, ele levou. O universo chora, o sol se apagou, ele levou. O universo chora, o sol se apagou. 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 Para sempre exaltado é Para sempre adorado é Para sempre Ele viver Ressuscitou Ressuscitou Esse é mais um vídeo do canal, se inscreve, compartilha e dê aquele like